A operativa de batalhas, a turma dos mandatos que está aqui, Silvério que está querendo fazer um filme lá em São Paulo do Potengi, enfim, todos os colegas aqui que estão dispostos a participar dessa discussão, Raíssa, lá de Corrões Novos, uma apoiadora muito forte da turma do Hip Hop, e Camila aqui de Mossoró, enfim, todos aqui são parceiros dessa construção e parceiras. Bom, gente, só falar rapidamente aqui que a gente teve um processo muito legal na Aldir Blanc de divulgar e de ajudar jovens a submeterem projetos para naquele momento acessar os recursos. Foi um momento muito interessante, mas eu acho que a Paula Gustavo nós estamos lidando, nós vamos lidar esse ano com a Paula Gustavo e com a Aldir Blanc novamente, e é uma quantidade grande de recursos e a gente não pode perder, a gente precisa fazer com que esse momento e os próximos sejam replicadores dessa possibilidade. É um recurso que vem para o Estado, é um recurso que vem para os municípios, e se a gente, se a juventude não se organizar para acessar, não conseguir entender como funcionam os processos, e a gente aqui como poder público, as casas de cultura aqui presentes, não ajudarem a juventude nesse processo, ajudar a escrever projetos, explicar o processo e acompanhar as submissões e tal, a gente pode não conseguir aproveitar esse momento tão importante e tão potente. Então, acho que é muito importante a Secretaria de Cultura aqui farabenizar a Marilande, a Adler e demais colegas por esse momento de escuta e debate. E é muito importante que vocês apresentem muito bem esse processo, como a Secretaria está pensando, com as suas orientações do Ministério da Cultura, e que aqui a gente saia com vários projetos pensados já para os grupos aqui presentes submeterem para acessar o recurso. Acho que tem um potencial grande no Estado a gente aumentar os projetos que nós submetemos em relação ao audiovisual, e ter muito material produzido. Acho que a Marilande vai explicar melhor, mas a gente, na Paula Gustavo, ela tem uma ligação muito forte com o audiovisual. Então, o Paula Gustavo era um artista do audiovisual, Então, fica a dica já para a gente começar esse debate, pensando como as nossas expressões culturais podem aproveitar essa oportunidade para fazer até tentativas, experimentações no campo do audiovisual. Acho que a gente tem pessoas aqui que já estão com a ideia de filmes, de curtos, de atividades no audiovisual, mas vocês vão ver na explicação de Marilande que vai vir uma grande parte do recurso direcionada a esse setor. Então, a gente também pode usar a criatividade para pensar aí como é que a turma do SEDECA pode fazer um filme sobre a resistência das crianças e adolescentes, os defensores dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios do Rio Grande do Norte, como é que a Batalha do Vinho pode fazer um documentário sobre a experiência de resistência na Zona Norte, construindo a batalha tão consolidada já no Estado, como o Jeff pode construir também, enfim, como a gente pode ver aqui, como as expressões nossas da cultura podem se relacionar também com o audiovisual. Mas, bom, eu vou deixar para a Mari, os especialistas apresentarem, que sabem que a gente aqui na Sejube, esse é um processo da cultura, né, conduzido, capitaneado aí pela Secretaria de Cultura, mas vocês têm na gente um parceiro, um apoio fundamental. Quem quiser vir aqui para tirar dúvidas, sentar aqui, fazer plantão com a gente aqui para ajudar a escrever projeto, tirar dúvidas, pensar junto, vocês sabem que podem contar com a gente aqui, tá? Valeu. Mari, você aí. Obrigada, Gabriel, é sobre isso, é sobre estar junto, né? Cada um vai colocando a sua habilidade, a sua força. E o Rony está aqui no chat falando, né, convidando todo mundo para ir para o Festival Gastronômico de Martins. Ai, 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 arrasou. Esse convite fica feito, ainda tem o nome de fuja para as colinas, é tipo assim, sério? Nessa altura do campeonato, um monte de coisa acontecendo, respirar e fugir para as colinas. É, então, colinas, Martins, Festival Gastronômico, tanta coisa junto. E arrasou também por estar junto nesse processo todo. E como eu vou pedir para algumas pessoas, até antes da gente explicar, Paulo e Gustavo, gente, eu não sei como, se vocês já acompanharam o diálogo, se já conhecem, alguns de vocês já participaram de um dos grupos, né, acompanhando o que é a lei especificamente. Mas eu gostaria de, se vocês pudessem, já que esse é um diálogo normalmente nos segmentos artísticos, Gabriel, a gente vai, e todos, e todas, e todas aqui, colocando, explicando a Paulo e Gustavo, quais são os incisos, e a partir disso, depois abre para perguntas. Como a juventude também é um público de acesso direto através das ações afirmativas, a gente tem que ter um foco, tem que entender como a gente dialoga melhor com essas demandas culturais de fomento, com essa parte dos diálogos, a gente tem feito um processo inverso, que é no começo, em até dois minutinhos, depois ficam as perguntas, as falas, os comentários gerais, mas agora, em até dois minutos, se vocês puderem trazer a informação para a gente de qual ação cultural vocês estão ligados, onde é que vocês estão, que ação cultural é essa que vocês fazem, e até informando se já assistiu alguma apresentação da Paulo e Gustavo em si, para a gente conduzir de forma mais direta, mas a gente entender que realidade é essa de demanda de todas e todos. E, Rony, aproveitar tu que está aí, que está sempre aí acompanhando a gente, enquanto agente de cultura também, você consegue abrir o microfone, aproveita, fala do festival, e dentro, até nesse papel de agente de cultura, como é que você vê essa questão da juventude sendo trabalhado para os lados daí. E aí, depois, em seguida, vocês podem ir levantando a mão, e se puder, cada um, em até dois minutinhos, lembrar de fazer a audiodescrição sempre, antes da gente falar, mas trazer essas informações, mas aí, calma aí, porque agora, Rony, segura a onda aí só um minutinho, porque o pessoal acabou de falar que as libras ficaram ok, o vídeo ficou pronto, porque estava esperando a libra estar ok, então, vamos só assistir o vídeo e volta e começa com tu, e em seguida, emenda também, quem puder já ir levantando a mão, por favor, falar quem você é, que ação de juventude, você está ligada. E aí, só para a gente poder nos situar, vamos entender um pouco mais de quem é Paulo Gustavo, através desse vídeo. E a intérprete, por favor, se apresentar antes do vídeo. Ok, então, eu vou apresentar. Eu sou a Tê, e esse é o meu sinal, que é a letra T. Eu sou uma mulher branca, eu estou, meus cabelos estão pretos, mas eu uso luzes, cabelos com luzes floras, eu estou juntamente com a Camila, o sinal dela é assim, Camila, ela é uma mulher negra, de cabelo liso, e olhos castanhos, e nós estamos de camiseta preta, atrás, com a parede branca. E aí, Isso é coisa para quem não pergunta, pegou física, não pegou aqui, não alcançou, eles procuram a arte. Você, onde é que encaixa isso? Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui pra ver minha novela que nem um dois de pau. Tchau. 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 Um pouquinho preto aqui na lateral Soda autônico Parede rosa vermelha Camisa cinza, listada Sem nada no pescoço Tone de ouvido Então eu venho aqui também Que através da outra reunião Me clareou a ideia Então hoje a gente está escrevendo aqui Um inventário que ontem a gente até mandou Para os 50 anos do hip hop E através disso a gente está contando um pouco A história do hip hop potiguar Eu junto outras pessoas e estamos escrevendo Então através disso também Algo que a gente pode Tornar isso visual Que a gente já faz essa entrevista Com as pessoas através desses mesmos Recursos aqui E se a gente quer tornar algo mais profissional Então é algo que a gente também pode Estar encaixando E também sou um dos representantes aqui Participo da coordenação da Batalha do Vinho E são outras propostas também Que dentro desse inventário a gente pode estar Encaminhando outro tipo de trabalho Onde a gente conta a história Dessa Batalha do Vinho também Que é considerada maior Eu não tenho muito essa coisa de maior Melhor nem primeiro Mas muitos consideram ela maior Mas pelo nível de rimadores Rimadores que aparecem Aqui em Natal Na Zona Norte que acontece Então só quero citar um pouco Dessas duas opções Onde a gente também pode entrar Entrando com audiovisual E conseguindo um recurso para a área urbana Da arte urbana também Então é isso, beleza? Chico Bomba aqui Só falando rápido Depois eu volto aí para falar Boa tarde Razão, Chico Obrigada Agora mais para a gente entender Quem está aqui A gente se conhecer um pouco mais É ótimo a gente ter essa possibilidade De ter essa apresentação Para ver os outros Colegas que estão por aí Fazendo ações culturais E Henrique agora Não é isso? Olá Sou Carlos Henrique Sou um homem branco Estou usando uma camisa laranja Óculos e barba Falo aqui do SEDECA Casa Renascer Nós somos uma organização Da sociedade civil que trabalha No enfrentamento à violência sexual De crianças e adolescentes Paralelo a isso Uma das nossas linhas de ação É a formação sociopolítica e cultural Para adolescentes e jovens Em direitos humanos Onde nós discutimos aí Temáticas que são transversais Aos direitos humanos Com foco no fortalecimento Da atuação infantil-juvenil Em espaços de política Grêmios, estudantis e coletivos Então eu achei massa A ideia que o Gabriel trouxe Dessa gravação De um possível vídeo Em relação aos jovens Que participaram da formação E onde hoje eles estão atuando Então aqui nós temos Para além de mim Que sou da primeira turma de 2012 Hoje eu estou na função De coordenador dessa formação Sanzio que está aqui Também foi fruto dessa formação Robson que trabalha No gabinete civil Então tantos outros jovens Espalhados aqui no nosso estado Que trabalham E se fortaleceram nesse espaço A partir da formação sociopolítica Então confesso que é meu primeiro contato Aqui com esse segmento Então eu estou aqui mais Para observar um pouco Entender um pouco como é que funciona E ver se a gente enquanto SEDEC A gente consegue se inserir E submeter algo nesse sentido Então não mais por hora só Saudar todos, todas e todas Obrigada Carlos Mais alguém aqui gostaria De se apresentar Trazer sua atração Ou que esfera da cultura Você está ligada Ou da juventude também Camila, Edmo Soró Vamos pela ordem aqui Camila E aí depois o Jefferson Jefferson, bom te ver aqui de novo Nos vimos esse dia Acho que no bate-papo De povo de terreiro Então muito legal ver que tu está Aqui de novo Você e Camila Se deu bisa Porque o negócio está interessado mesmo Então Camila Vamos aqui tu Depois o Jefferson Boa tarde a todos e a todas aqui Eu sou Camila Eu sou uma mulher branca Estatura baixa Eu estou sentada Numa cadeira de rodas pretas Motorizada Estou vestindo uma blusa verde Clara Tenho cabelo na altura dos ombros Um pouco menor Estou usando óculos de armação metálica E eu estou inserida também nesse grupo Eu sou conselheira da juventude Com muito prazer e orgulho Também sou coordenadora hoje Das políticas de pessoas com deficiência Aqui no município de Mossoró E desde então estamos buscando construir Uma política de fato inclusiva Então assim Pessoas com deficiência estão inseridas Em todos os lugares Em todos os espaços Inclusive na juventude Somos jovens Temos a juventude Vasta Diversa E por que não Com deficiência Então estamos aqui É um prazer encontrar mais uma vez A secretária Mary Landes Se encontramos na sexta-feira Foi um prazer conhecê-la Estivemos ontem presente Durante três horas e meia E um bate-papo muito interessante Uma reunião Uma explanação muito boa E hoje mais uma vez Estamos aqui Para construir E criar ideias de fato De produções Que envolvam a juventude As pessoas com deficiência Com o principal objetivo disso De mostrar No meu logo Da pessoa com deficiência Está em todos os espaços Está inserida E aqui estamos Para construir com todos Obrigada Arrasou Camila Bom te ver aqui Muito obrigada Jefferson Tu Olá gente Boa tarde Saudações tradicionais É um prazer imenso Estar com todos E todas E todas Hoje Sou povo tradicional Sou jurimeiro Sou aqui da região Potengi Precisamente São Pedro do Potengi Do lado Do nosso amigo Do blog Severo Ao qual Acompanho Nosso grupo Nossa unidade Territorial Está trazendo Para a cidade De São Pedro De Potengi O primeiro Festival Tradicional Contando a história De fé E relato Dos povos Da região Potengi De São Pedro Com todas as Meclaturas religiosas Mas com ínfas Dos nossos povos Tradicionais Jovem E dentro disso Iremos lançar Um documentário Contando a história Entre raízes e fé Da região Potengi Jefferson Lembra de se Audiodescrever Por favor E esse documentário Acabaram de me avisar Agora Acabaram de me avisar Acabaram de me avisar A comunidade já Está ligada Estamos ligados Na descrição É sobre inclusão É sobre transformar Informar Quando eu não lembro Ou tu lembra E outra coisa Só me diz o seguinte Esse documentário Já está pronto E vocês querem Circular com ele Ou ele é para estar pronto E sua audiodescrição Vamos lá Vou logo me auto-escrever Eu sou negro Certo Estou de chapéu Certo Uma camisa Estampada É um fio de conta Atrás de mim Tem uma parede branca Com a bandeira do estado Do Rio Grande do Norte Eu tenho barba Certo E o documentário Ele já começou a desenrolar Na parte de pesquisa Porque a região Potengia Ela é composta De dez cidades Ao qual Cada dia eu me surpreendo Com o grupo Que está nos ajudando Nós já tivemos Nossos primeiros encontros Já começamos a parte De elaboração E daqui mais ou menos A vinte dias Nós começamos A parte da prática Mesmo de começar A gravar Com algumas pessoas Que estão ainda Porque a ideia do documentário Não é falar só Das pessoas que já se foram Mas sim Guardar a história De quem está aqui Ainda vivo Como nós temos Alguns grandes nomes Em São Pedro Que temos uma senhora Como noventa e três anos Que era rezadeira E a sua filha Agora está ingressando Também nessa área Do culto Então a nossa ideia é essa Então acredito que Até o dia vinte Vinte e oito A gente já deve estar Com a segunda parte pronta Arrasou Obrigada E aí São Pedro E São Paulo Estão tudo pertinho Os meninos Representando isso Mais alguém Gostaria de se apresentar? Débora Bora tu E depois Leonardo Olá gente Boa tarde Eu me chamo Débora Munay Sou parda Tenho cabelos lisos Castanhos Olhos castanhos Estou usando Um top preto Estou com a minha pet Aqui na reunião Chamada Mel Lourinha Então Eu Sou da cidade Currais Novos Quem me convidou Foi Raíssa Vereadora Minha amiga Moro em Caicó Sou militante Da cultura E cheguei em Caicó E vejo Muita coisa parada Aí como participei Da lei do hip hop Lá em Currais Da batalha do gueto Bem no início Me preocupou Bastante aqui em Caicó Com a batalha De Igandim Meninos super talentosos Maravilhosos Que precisam de ajuda Então eu me comovia A isso Aí tem a questão Da lei Paulo Gustavo Raíssa de Sente Para entender melhor Saber como Peder ajuda Na verdade Como militantes Que somos Artistas E é isso Estou por aqui Para aprender Como militante Boa tarde Débora Então você ainda não participou Do explicação da Paulo Gustavo É teu primeiro contato Com o entendimento Do que é a lei Isso Está de boa Não tem resposta certa Nem errada É só para a gente saber O público Então no caso Tu está participando agora Pela primeira vez Inclusive tem um MC Também aqui Que eu passei no grupo Para eles participarem Para também Trabalharmos juntos Não deixar só Para uma pessoa ou outra Montar também Um conselho Enfim A gente precisa de ajuda Arrasou Obrigada Raíssa Quer pegar o gancho aí E se apresentar Vou pegar Sou Raíssa Sou de Currais Sou negra Da pele clara Estou com um casaco preto Estou com o cabelo Cacheado Está com as pontas Dolouras E uso um óculos acetinado Como diz Gabriel Coisa de tartaruga Não sei bem o que é Mas é acetinado E é quadrado Então estou variadora Amanhã completa dois meses Do nosso mandato Faço parte também Da Batalha do Gueto Aqui no município De Currais Novos Faço parte da coordenação Da Batalha do Gueto E estou agora Nesse desafio Do mandato legislativo Estamos hoje aqui Participando Para ver mais Como a gente pode Fortalecer Nossos jovens Para acessar a lei No município De Currais Novos Chamei aqui um bocado De gente Para contribuir Para ir Pegando todas as informações Possíveis Para a gente ficar munida Aqui na região do Ceridó Porque a gente já não é Só mais por raiz É a região toda Chamei também um pessoal De Jucurutu Para participar Para que a gente possa Estar difundindo No máximo No interior também A lei Para que chegue O recurso Para o nosso interior E vamos fazer Propagar As mensagens E as informações Dessa reunião Aqui na nossa região Um abraço Mário Um abraço Raíssa Na outra reunião Lá Que a Marília estava Falei Diga que a gente Gostou bastante Das raivinhas Você mandou Mas a Isolda Como eu tudo Estava aqui Na mesma hora Gabriel estava Também foi testemunha Acho que você estava Nessa reunião Gabriel Que vieram as raivinhas Lá de Raíssa Lá de Corrais Novos E que não durou 30 segundos Aqui assim Não foi verdade Gabriel comeu bastante Fui aqui menos comigo Eu gostaria de deixar Isso registrado Para que esse presente Continuasse em aberto Tem que contar mais São biscoitos de nata Das mulheres do Kwandu A comunidade rural aqui Tem um jovem também Que ele não conseguiu entrar Mas que ele está querendo Fazer um projeto Muito bacana Que é De documentar A história das mulheres Que fazem parte Da Feira das Mulheres Que é um projeto Que nós temos aqui Onde as mulheres Lá do Kwandu Fazem parte Mulheres de outras Comunidades rurais Também temos Culinaristas E artesãs Um grupo de mulheres Da economia solidária E ele está com esse projeto E nós Aqui na torcida Para que ele consiga Algum recurso Para executar Vai ser muito importante E pode deixar Que da próxima vez Eu vou providenciar Mais Biscoito de natas Para vocês E doce de leite Arrasou Muito obrigada Gabriel Está vendo Você precisa Para a gente chegar Nesse veredicto final É esse depoimento É isso É isso Até isso Para a minha equipe Eu fiz Olha Vamos aprender Está vendo Coisa gostosa A gente dá Quando está sozinho Não dá Na hora Que tem uma reunião Com dez pessoas Está vendo A gente já aprendeu Ok Obrigada Leonardo Tu consegue abrir Tu consegue abrir teu áudio Leonardo Quer se apresentar Além do Leonardo Mais alguém Acho que ele tem Levantado a mão Em algum momento Eu posso apresentar Porque na verdade O Leonardo Não tem nada É Sanzi É Sanzi Ah Tu é do mandato de brisa Leonardo Eu estou trocando Todo mundo Está vendo Eu troquei nome Troco os mandatos Mas é isso mesmo Vai Sanzi Que está aí Como Leonardo Silva Não sei o que você fez Com Leonardo Silva Mas vai Sanzi Ah Está aí Ufa Ficou todo mundo Aliviado Aqui o Águia A pessoa está aqui do lado Também assim Dá para você ver A gente está concorrendo A câmera não está chegando A Iedo Porque ela está com probleminha Pode ir Sanzi Boa gente Boa tarde Sanzi Aqui Jorginaldo Alguns me conhecem Como Jorginaldo Alguns me conhecem Como Sanzi Sou um homem branco Façado de barba Cabelo Só bem liso Assim Mais liso Hoje em dia Cabelo Do outro lado E Esse aqui é o meu sinal Jorginaldo Estou acompanhando Estou acompanhando Aqui a atividade Pelo Mandado De nada Francisco Muito Exatamente Com Leonardo Muito mais Que uma Tentativa Também Ficar sabendo Como está sendo tratada A pauta Aqui no estado Do Rio Grande do Novo Para também ficar A gente sabe Que os mandatos São pontos Que estão Dialogando Diariamente Com as bases Com a sociedade Então a gente Estou fazendo Muita São pontos Sou do município De Campo Redondo Na região Do Prairi Onde também Estou acompanhando A pauta Por lá Não, não Eu comentei Contato Com a Lá no Cedrai Acho que Já a primeira Inclusive Lá no Cedrai Então já Acompanhe Já acompanhei Campo Redondo E agora Específico Aqui na Pauta Da juventude Específico Leonardo Olá Eu sou um homem branco Barbinha baixinha Cabinho baixinho Também Camisa preta E é isso Também estou aqui Junto Acompanhando A reunião A representação Com a Pauta É isso mesmo Muito obrigado Obrigada Você está com a mão Levantada ainda Quer fazer um Complemento Não Foi Sem querer Está de boa Mais alguém Dos mandatos Gostaria De falar Algo Aqui tem a Kelly Chacon Saulo Está na escuta Ok Vamos Se contemplar Mário Pelas falas Está Está Bom Então Acaba Que o Sanzo Leonardo Vielli Trouxeram Essa fala Mais geral Dos mandatos E aí Que os mandatos Servem E são muito Importantes Para essa Articulação Mesmo Com a sociedade Civil Ajudar 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 A Informações E aí Aqui A gente Tem Algumas Pessoas Das Casas De Cultura Também Presentes Que também São importantes Intermediadores Desse processo Todo Também A Thaisa Que está Aqui Que sempre Participa Com a gente Também Rony Alguns Outros Que cá Estão A Yara Que é lá De currar Também E aí Obrigada A vocês Por estarem Com a gente Participando Desse processo E a juventude Que aqui Está pela Primeira Vez Ou não Então Quem está Pela Primeira Vez Vamos Entender Um pouquinho Do que É a Paula Gustavo E Daniel Quer dar Uma palavrinha Também Quer falar Algo Está de Boa Oi Boa Tarde Não Queria Falar Rapidinho Só Só para Me Perfeito Perfeito Lembra De ser Autodescrever Tá Certo Boa Tarde Gente Eu me Chamo Daniel Sou Homem Branco Tenho Barba Estou Com Óculos Que eu Acho Que não É Não Sei se É Acetinado De tartaruga É um óculos De farmácia Quebradinho Na verdade Com a pontinha Do lado Quebrado Estou Com Uma camisa Branca Um casaco Preto E atrás De mim Tem uma Parede Branca Uma janela Eu Faço Parte Do Mandato Da deputada Isolda Dantas E queria Que rapidamente É É Rapidamente Aqui Parabenizar A Fundação José Augusto Secretaria de Cultura A Secretaria Extraordinária de Juventude Pelo momento É muito bacana Que Que nesses momentos Agora de confecção Dessa lei De mais uma etapa Da lei Agora da lei Paulo Gustavo A gente possa estar Tendo esse momento De escuta Da sociedade Civil Nós sabemos Que assim Efetivamente As políticas Públicas Acabam Tendo consonância E estabelecendo Diálogos Com a sociedade Então queria Parabenizar O mandato Tem sido Um parceiro Das atuações Culturais E também Das políticas Públicas De juventude E de autoria Do mandato Por exemplo A instituição Do dia estadual Do hip hop Que faz homenagem Ao nascimento Do companheiro Lelo Melodia Amanhã Inclusive Vou estar reunido Com o Carcará Para que a gente Possa estar pensando Essa articulação Que tem sido Retomada Pelo presidente Lula Sobre a política Nacional do hip hop Aqui em âmbito Estadual Já vi que tem Uma turma Das batalhas Já deixo até Esse informe Que depois A gente pode Estar conversando Nesse sentido De estar pensando A frente estadual Em defesa Da política Do hip hop E mais uma vez Agradecer A oportunidade E o espaço Que está sendo aberto E colocando o mandato A disposição Para os processos De articulações Futuras Arrasou Daniel Obrigada Porque é sobre isso Acho que Quem é do mandato Dos mandatos Pode fazer essa ponte Afinal de contas É muito procurado Cada um dentro Das suas categorias Procurado por ações E conseguir levar As informações Sobre a Paula Gustavo Para que mais gente Possa colocar projeto E até pensar formas De como fomentar Para que mais pessoas Possam de fato Fazer a Paula Gustavo E Josileide Por favor Josi É Josi Oi Boa tarde Boa tarde A todos A todos A todos Eu sou Branca Mas De origem negra De sangue negro Também Estou aqui Para contribuir Estou com luz A branca Com as flores Azuis e vermelhas E no trabalho E gostaria um dia De assistir Eu nunca assisti A uma batalha De hip hop Gostaria de assistir Um dia Obrigada E a Josi Que é lá da CE Que faz ações Também na área De cultura De banda Então gente Bora lá Eu peço aqui Para Edu Por favor Colocar Eu vou trazer Algumas informações Da Paula Gustavo Para quem já Sabe Já aprendeu Pode dar um rolé Dar uma voltinha Tomar uma água Ficar escutando Quem não Se ligar Pela primeira vez Mas eu procurar Trazer uma informação geral Entre uma média Entre quem está aqui Pela primeira vez Quem está pela segunda vez E Sanzi 233 milhões É muito importante lembrar Que todos os municípios Do Rio Grande do Norte Se cadastraram Então todos os municípios Estão aptos a receber A Paula Gustavo E 167 municípios E isso é muito importante Porque significa Que vocês podem colocar Projeto Tanto no estado Quanto no município E para quem é Para quem é do mandato Eu acho que é uma forma Bem importante De orientar pessoas Quem é do mandato Sabe que recebe Várias demandas De apoio a projetos Culturais De pagamento de artista Um incentivo A um show A um evento E ter pessoas Dos mandatos Apropriadas Na linguagem Da Paula Gustavo Que possa ajudar Mais gente A fazer projeto É uma forma Da gente conseguir Atender Diversas dessas demandas Que nem sempre Os mandatos conseguem E para quem está aqui Muita gente Da juventude Com projetos Já existentes É uma forma De levar recurso Para algo que vocês Já fazem E lembrar que A Paula Gustavo Está trazendo Esse recurso Para cá Só que tem Mais cinco anos A partir do ano Que vem para frente Da lei Orde Blanc E essa lei Vai trazer recurso Proporcional A Paula Gustavo Certo? A estimativa Que não chega A 39 milhões Mas algo No Rio Grande do Norte Menos que isso 30 e alguma coisa Mas mesmo assim A gente está falando De milhões E a Alde Blanc Vem com as mesmas Formas da Paula Gustavo E como foi Alde Blanc 1 Também chegando A todos os municípios Certo? Então o Rio Grande do Norte Todo lugar está apto A receber E bora conversar Com os gestores municipais Também para saber Como é que está sendo Pensado os editais E as ações todas Como o Recurso da Alde Blanc Veio do Fundo Setorial Do Audiovisual Desculpa O recurso da Paula Gustavo Veio do Fundo Setorial Do Audiovisual Ela É uma lei Que 70% Dos produtos Que estão sendo gerados 70% Do investimento Da Paula Gustavo É para o audiovisual Também Porque um fundo Existe para um determinado Fim Legalmente E tem regulamentos E como Na pandemia Tiveram bem menos Gravações Durante muito tempo Ficou tudo parado O dinheiro ficou rendendo Veio agora Através da lei Paulo Gustavo Aflorando para o mundo 70% E no caso do Rio Grande do Norte É para o audiovisual 70% No RN Corresponde a 27 milhões De reais 27 milhões 804 mil 150 e 35 centavinhos De reais Que vão ser usados Para o audiovisual Para outras linguagens Isso quer dizer o que? Qualquer outra expressão Artística Que não seja audiovisual Aí Aqui vão estar as batalhas Aqui vão estar as ações Do hip hop Aqui Vai estar Arte visual Dança Teatro Literatura Artesanato Quadrilha Carnaval Movimentos culturais Diversos Que não seja audiovisual Então o filme Os filmes Que Silvério Estava falando Por exemplo Em fazer Vai estar aqui dentro Desses 27 milhões Porém O Deixa eu ver aqui Uma ideia Que vocês colocaram A batalha Do Rio em si Que o Chico falou Vai estar dentro Dos 30% Desses 9 milhões Certo? Mas O que ele está querendo fazer De documentário Já vai estar dentro Dos 27 milhões Certo? Além disso A gente tem 5% De recurso operacional Esse recurso É para contratar Uma plataforma Para que todos os editais Fiquem em um só lugar Vocês colocam em um só lugar Em cada instituto federal Em cada UERN Certo? Então isso é muito importante Porque são lugares Que a juventude está lá dentro Essencialmente E tendo um lugar lá Devidamente identificado Que possa tirar dúvidas Da Paulo Gustavo É algo que estimula Mais pessoas A participarem Obviamente Que os 22 campi Do IFRN E os 7 da UERN Não correspondem A 100% Do Rio Grande do Norte Mas já é uma forma Da gente se espalhar Fora isso Tem as casas de cultura Que também serão pontos Importantes De informação E de tirar dúvidas Da Paulo Gustavo Certo? A partir do momento Que tem uma placa Que tem uma pessoa A gente sabe Que estimula o contato E mais pessoas Podem se interessar Pelo projeto E aí vocês também Terem esses lugares Como ponto de apoio Em Natal A gente vai usar O Complexo Cultural Da Rampa Como centro principal De informação A partir da metade De agosto Vocês podem ir até lá Para tirar uma dúvida Espero que a gente Consiga se mudar Para lá semana que vem Estamos assim Cruzando os dedos Para que isso aconteça Aí vem a chuva A chuva Além de atrapalhar A internet aqui Atrapalha o que está Sendo feito lá De serviço Mas vai dar tudo certo E lá ser um lugar Que vocês também Possam ir fisicamente Para tirar dúvidas E quando a plataforma Estiver pronta Estiver feita Também tem um lugar lá Um canal de tira dúvidas Que vocês sem sair de casa Estão fazendo um projeto Estou com a dúvida Não ficar com essa dúvida Aí para tu E gente que representa A instituição Tipo Carlos Tu que está aí Na Casa Renascer Poder fazer projetos Também De fomento A cultura Que trabalha Dialogue com as pautas Específicas Afinal de contas A gente está falando De transversalidade É o inciso 1 De produção Ele tem como foco A produção audiovisual Ele vai ser No Rio Grande do Norte 18.352.175.37 E as possibilidades De utilização Desse valor É para desenvolvimento De roteiro Quem tem uma ideia Quer fazer um roteiro Mas não filmar Desenvolvimento de roteiro É o filme No formato impresso ainda Os diálogos As ações Núcleo criativo Que são projetos Pessoas que se juntam Para fazer projetos Produção de curta Média E longa-metragem Aí tanto Carlos Henrique Estava colocando A importância Ele gostaria De fazer um vídeo Sobre as histórias Dos jovens Da formação sociopolítica Trouxe o nome De pessoas queridas E que a questão E que merecem Sim entrar na história E audiovisual É deixar essa história Eternizada E aí seria um dos caminhos Por exemplo Lembrar que curta-metragem É filmes Até 15 minutos Média Entre 15 e 70 E longa E acima de 70 Para fazer longa-metragem É gente que já tem Produtora Que já é profissional Tipo a dona Babi Que está aqui Que deixou de ser sub-20 Há muito tempo Estudante de cinema Para virar um profissional De cinema Que tem uma produtora Que já tem Uma carreira cinematográfica Já tem registro Já tem filmes prontos E que conseguem Entrar nesse recorte De longa-metragem Que são filmes Acima de 70 Mas curta-metragem Até média-metragem Você como outro Agente cultural Pode participar agora Fazendo seu primeiro filme Juntando o pessoal Do audiovisual E o Silvério Até colocou Que já tem gente Se capacitando Aí em São Paulo Do Potergi Já tem gente Pensando junto A formação E isso é incrível Silvério É vocês se juntarem E pensar junto Que produto é esse Que vocês querem gerar Seja de ficção Que é uma história criada Seja de documentário Que é uma história real E vários de vocês Trouxeram também O desejo De fazer O Jefferson Trouxe aqui Esse documentário Que está na fase De pesquisa E aí pesquisa E a fase 1 Da gente fazer um filme Ele já está fazendo Algumas gravações Como registro E como pesquisa também Essas gravações Jefferson Você pode fazer Tanto Para depois De utilizar No filme Já ter a preocupação Com o enquadramento A preocupação Com a captação De som Mas também Se não tem Ainda Esse Se você ainda Não tem Um bom equipamento Para isso Da forma Que você gostaria Você pode fazer A nível de pesquisa Eu Por exemplo Quando fiz Sangue do Barro Que é um documentário Que a gente fez Lá no ano 2000 E aí vocês podem ver Lá no YouTube Sangue do Barro Um documentário Feito pelo DocTV Que até dialoga Com Um personagem Que aí vocês falaram Aqui Deixa eu ver Quem foi De Fabião das Queimadas Foi o próprio Silvério Também Que o primeiro DocTV Foi feito Sobre o Fabião das Queimadas E foi de Buca Buca Dantas Tem no YouTube Não sei se tu já viu Como pesquisa Deve ter visto Quem não viu Vale a pena ir lá E quando eu fiz Sangue do Barro Também pelo DocTV Foi antes da gente gravar E foi sobre a chacina De São Gonçalo do Amarante Antes da gente gravar Valendo A gente foi lá E gravou depoimentos De 80 pessoas Num formato mais simples Com a câmera mais simples Que foi o que nos possibilitou Ter a pesquisa Que depois Da gente escutar Todo mundo Fazer o nosso roteiro Fazer o calendário De gravação E gravar com os recursos Do DocTV Com o melhor equipamento Com a equipe profissional Aqueles que a gente gostaria Certo? Então tu Jefferson Pode fazer esse caminho também Fazer a pesquisa agora Com algo que tu tem E depois fomentar Voltar naqueles assuntos E pessoas que você gostaria Já com esse recurso Da Paula Gustavo Produção de games Produção de vídeos De jogos digitais A gente inclusive Teve uma reunião Com o pessoal De jogos digitais Que eles estão Se organizando bem Estão se mobilizando Porque Paulo Gustavo Coloca a produção De jogos digitais Como ação De audiovisual Então terá fomento Para jogos digitais Videoclipe E aí videoclipe Também dialoga Com várias outras expressões Principalmente o pessoal Da música Nesse caso O audiovisual É usado como suporte Mas é a música Que gera O videoclipe E pode ser Desde música Já existente A música Que está Não está gravada ainda Que está escrita Que está Partiturada Que está letrada Mas não está gravada Então é algo Que vocês também Podem ficar de olho nisso Então Chico Toda essa história Que a questão Que você traz Do hip hop Pode ter também Nesse formato Gravar videoclipe Além da possibilidade De documentário Além da possibilidade De ações De fomento A batalha do vinho Pensar em videoclipe Também Mais videoclipe De vocês Do hip hop Estimular tudo isso A Raíssa Que também está A encurrar os novos Dialogando com o pessoal Do hip hop É um outro caminho Da Paulo Gustavo É pensar nessa formação De conteúdo De videoclipes Além de finalização E pós-produção Que é quem já filmou Quem já tem as imagens Quer transformar agora Num formato De audiovisual Com o devido roteiro Trilha sonora Montagem Em finalização Além disso A possibilidade De outros formatos De produção audiovisual Outros formatos Seria Nessas escutas Que a gente está fazendo Já saiu Sugestão de Videodança Videoarte Fashion movie Que são filmes Que tem a moda Como Fashion film Eu já juntei Tudo em inglês Fashion film Que são filmes Que tem a moda Como elemento Principal São possibilidades E caminhos Que essas escutas Nos permitem Identificar Então é possível Gastar o recurso Com tudo isso Se vai fazer Tudo isso A gente vai Debater A gente já está Debatendo E vai fazer Uma proposta A partir de tudo isso Que agora Estamos mais Para o final Do que o começo Das escutas O inciso O inciso É para salas De cinema Esse daí O estado E município Pode utilizar Desde que o lugar Já tenha sido Utilizado Para sala De cinema Sala de exibição Então nós estamos Com a proposta E temos Conversado E temos trazido Isso nos nossos momentos E quem pudesse Pronunciar Até colocar aí No chat Também O TCP O Teatro de Cultura Popular Chico Daniel Que está aqui Do lado da Fundação José Augusto A gente quer utilizá-lo Para um cine Teatro A possibilidade De recuperar Com esse dinheiro Da Paula Gustavo Recuperar o espaço Enquanto teatro Mas também Enquanto cinema Porque aconteceram Já diversas Exibições cinematográficas O Cine Club Aconteceu Aí no TCP E estamos vendo Outros espaços Que a gente consiga Fomentar Transformar Nesse espaço De exibição Além da possibilidade Também de abrir Edital Para cinema itinerante E reformas De lugares Que já aconteceram Como sala de cinema Certo? O próximo inciso Que é o terceiro Tem a ver com a coisa Que a juventude Normalmente está muito Conectada Que é formação É um Inciso Que possibilita Que haja formação Em audiovisual Então para quem quer Se formar E para quem Já é Do audiovisual E quer Ficar mais especialista Então há Possibilidade para isso Apoio para Cine Club Também A realização De festivais E mostras De produção audiovisual Então o pessoal Que já realiza Mostras de cinema Que já realiza Festival A possibilidade De poder Fazer ações Desse tipo Então vocês Da juventude Podem escolher Por exemplo Podem entrar Como proponentes De um edital Que sejam De filmes Apenas da juventude Ou dentro Do recorte Do hip hop Ou dentro Do recorte De cultura popular Ou de temáticas Da juventude Então a Camila Que é conselheira Da juventude Pode trazer temáticas Importantes Serem colocadas Dentro dessa Caixão da juventude Da eficiência Trazer uma série De filmes Que abordem Essa temática Carlos Henrique Tu aí da Casa Renascer A possibilidade De fazer um festival De filmes Que venham abordar A questão que vocês Trabalham aí na casa Como por exemplo A questão do enfrentamento A violência sexual E qualquer outro tipo De violência também E dentro dessa mostra De filmes Vocês trazem especialistas Vocês trazem Pessoas da equipe Coloca recurso Para exibir os filmes E para isso Ter projeção Som Cadeira Tela Garantidas Equipe de produção Equipe técnica Divulgação E também Algumas coisas Que vocês Vêm até lá O festival Que são debates E outras ações Complementares Inclusive culturais Olha só A possibilidade De várias pessoas Colocarem sobre aí Tá E aí Inclusive O Jeff está pedindo Aqui para O pessoal Para esse material Ficar disponível Vamos até colocar No Instagram Cultura RN Também Certo Bom E também a possibilidade De memória De preservação De obras E de acervos Audiovisuais De recuperação Esses recursos Eles Se for distribuir Bem Eles Para fazer Todas essas possibilidades Normalmente a gente Não vai conseguir Fazer todas Essas possibilidades Se escolhe Algumas dessas Que são possibilidades De se fazer Com inciso E esses diálogos Existe uma equipe De relatoria Que está Também acompanhando Que está fazendo A compilação Desses dados Do que a gente Consegue Ter como Caminho a seguir A partir dessas Escutas A gente começou Esse momento de hoje Vocês trazendo um pouco Dessa realidade Até para poder Exemplificar também Diante dessa realidade Que vocês trazem Mas ao final Que a gente abre Para pergunta Para comentário E uma vez Que vocês terão Mais conhecimento Da Paulo Gustavo A partir do que estão Escutando agora Ou de outras Escutas anteriores Vocês podem trazer Proposições Comentários Que são importantes Para a gente Se basear Próximo inciso Por favor Esse é o inciso Que os municípios Não tem Que são Mais dos estados Que na verdade São exclusivos Dos estados Que é para apoio A microempresa Do setor audiovisual Para circulação De filmes Para quem já tem Filme pronto Então para quem É do audiovisual Então daqui Eu só identifico Aí se tiver Outra pessoa Pode também Levantar a mão Ou se identificar Aí no chat Se identificar Aí no chat Que tem a produção Audiovisual já existente Então eu conheço Aqui a Babi Babi Baratti Que já tem filme pronto E que pode circular São filmes já existentes E que a gente pode Circular com eles agora Por que que não faz Um processo inverso Primeiro a gente faz O processo de produção E depois utilizaria isso Gente Porque todo o dinheiro Da Paulo Gustavo Deve ser paga Até 31 de dezembro Deste ano Ações mais rápidas Como circulação De conteúdo já existente Ações de formação Que a gente quer fazer Eles terão como foco Esse período ainda De 2023 Mas produção De longa metragem Na verdade A produção de conteúdo Audiovisual De obra audiovisual Eventos Festivais diversos Vão acontecer Ao longo de 2024 Mas o pagamento Chega na conta Dos proponentes Que foram Os proponentes Que foram Contemplados Ainda esse ano Certo E aí a possibilidade Também de usar Como esse recurso Para apoiar Redes Streaming De audiovisuais Com foco Na produção Audiovisual Nacional Então esses são Vamos premiar Vamos fazer circular Os filmes que já existiram Até hoje A lei existe A Paula Gustavo Veio do fundo setorial Do audiovisual Então veio Para dar A produção audiovisual Um caráter profissional De circulação De venda De produto De mais público Assistindo Além de fomentar Além de fomentar Novas produções E como falaram Anteriormente A gente vai ter Aldir Blanc Dando continuidade Então outros editais Futuros Acabam circulando Conteúdo Da Paula Gustavo E assim Eu espero Que a gente Consiga fluir Na cultura E é muito bom Estar vivendo Nesse momento Em que vem Recursos Federais E a gente Também está Trabalhando aqui Batalhando Para ter uma Secretaria de Cultura Estadual também E a cultura Tem investimento De continuidade Esses são os incisos Dos 70% Do audiovisual Então tudo Que a gente Estava falando Até agora Tem a ver Com o recorte Do audiovisual Mas tem 30% Menos recursos Operacionais Mas esse cálculo Que já está aí De R$ 9.988.632,51 Devem ser usados Para apoio A todas as outras Atrações E questões culturais Que não seja Audiovisual Certo? Demandas que tenham A ver com a economia Criativa Economia solitária Solitária não Solidária Ela para de ser Solitária Porque as pessoas Se juntam Para fazer a economia Girar E passa a ser Uma economia Solidária E de grupo O que a gente Não quer É nada solitário Esse recurso Da Paulo Gustavo Vem justamente A chegar para os Trabalhadores Trabalhadores da cultura E vocês que estão aqui Gente Eu identifico Que há muitas lideranças E essas lideranças Devem servir Justamente para se juntar E fazer os projetos Dos grupos A Débora até colocou Pô, eu vim E também chamei O MC Para que depois A gente consiga Se juntar Se sentar Fazer um planejamento A partir de um conhecimento Comum É importante lembrar Que essas reuniões Que a gente faz Estão sendo gravadas Estão sendo gravadas Estão sendo disponibilizadas No YouTube Cultura RN Peço para o pessoal Aqui colocar Aqui no chat As informações Das nossas redes sociais E vocês podem acessar E podem lá depois Passar o link Para quem vocês Acha necessário Que assistam isso Para que depois Vocês sentem Já pensando em projeto Tu não vai estar explicando Para a pessoa Que é a Paula Gustavo Tu diz, ó Assiste aquilo ali Nesse endereço E vamos sentar Para pensar nosso projeto E quem é dos mandatos Também já Começar a mapear Aqueles grupos Associações Que já dialogam com vocês E que vocês acham Que tem potencial Para fazer projeto Através de a Paula Gustavo Certo? E a partir disso Pensar a produção De conteúdo cultural diverso Circulação Montagem De novas ações culturais Sejam de música Shows musicais Espetáculos teatrais Festival de capoeira Circulação do pessoal De quadrilha junina A quadrilha junina Necessita De recursos Para circulação A gente tem visto Muitas quadrilhas Se destacando Arrasando Nas competições Mas não tem ônibus Não tem transporte Para circular Então pode colocar Na Paula Gustavo Recurso para transporte Alimentação Hospedagem Cachê Para que cada apresentação De vocês De quadrilha Que vai apresentar Em algum lugar Seja recebido Para isso Então é possível Colocar circulação E colocar todas Essas questões De transporte E lembrar a gente Que artista Seja a dramaturga Seja a diretora Seja a diretora De arte Qualquer ação Que a pessoa Estiver fazendo Na cultura Qualquer profissional Existe um recurso Que é o pagamento Pelo cachê Pelo trabalho E existe um outro Recurso também Que é o de produção Para a pessoa Se transportar Para a pessoa Se alimentar Para a pessoa Se hospedar É um recurso A parte Então é importante Que vocês coloquem No projeto Tudo isso E que prevejam Isso no projeto A juventude Quem é às vezes Mais adulto Consegue ter um carro Consegue ter uma grana extra Que coloca no projeto Mas nem todo projeto De juventude Tem essa possibilidade De forma que é muito importante Vocês se juntarem Até a Débora Está aqui colocando Vamos nos juntar Alguém adota aí A batalha Do Engad Para podermos salvar A juventude das ruas Então você também Débora Juntando com outras pessoas Aí de Caicó Pensar num projeto Que possa trazer Essa possibilidade E aí o Chico Já se colocando A possibilidade Vocês podem fazer Trabalhos conjuntos Sabe gente De circulação Vocês se juntam Aí o Jeff já veio Com a hashtag Adota uma batalha É sobre isso Ou vocês se ajudarem Ou se pensarem Em projetos comuns Que vocês pensam juntos E fazem uma ação em Natal Uma ação em Caicó Uma ação em outro lugar Vocês conseguirem Fazer essa circulação Certo? E aí pensar em cachê E possibilidades de Produção Circulação Para todo mundo Então Essas Esses 9 milhões Quase 10 milhões É para a gente Pensar em diversas Ações culturais E aí está aí Também o pessoal Do movimento Do circo De artes visuais De forró De raiz De forró De teatro De teatro De boneco De livro Literatura Então Da cultura popular Todas as expressões Estão aí Nesses 30% Então é preciso Que seja lá Qual caminho Tu esteja Dentro desse Pessoal do hip hop Tudo isso Pensar também A audiovisual Na possibilidade De colocar projeto Tanto nos 70% Quanto projeto Nesses 30% Certo? E aí o Ale Está colocando Tem um trabalho De capoeira Em jucurutu Estamos ansiosos É sobre isso A gente também Não vê a hora De conseguir fomentar Essa Paulo Gustavo E é importante Lembrar gente Que ainda existem Algumas instruções Normativas Que não saíram O MIM Que ainda vai disponibilizar A instrução normativa Instrução normativa São documentos Que dizem ao gestor O que é que ele deve seguir Ainda vai sair De acessibilidade Ainda vai sair De ações afirmativas Mas a gente já tem Informações E guiamentos Que vai trazendo aqui Para vocês Mas um edital Por exemplo Só pode sair Na hora que a maré Baixou Que a poeira Baixou Que todas as regras Foram definidas Porque se você joga Um edital Antes de uma instrução Normativa Pode vir com alguma Consideração Que depois Não seja aquilo Sanzio Inclusive Quando tu estava Lá no Sebrae Por exemplo Que a gente estava Trabalhando ainda O conceito Que o MIG Veio e colocou Que qualquer lugar Poderia virar Sala de cinema Qualquer lugar Com potencial Quando saiu A carteira do audiovisual Duas semanas atrás Já mudou Colocou Não A lei dizia Que era só Espaço Que já tinha Acontecido Cinema Quando o regulamento Veio Ele abriu Colocou Qualquer espaço Pode virar Sala de cinema Quando a cartilha Que aí está aí No chat Também Veio Veio dizer Não Opa Somente lugar Que tem Que tem Sala de cinema Já tem Acontecido Com a exibição Audiovisual Inclusive Essa cartilha Também Que está aí No chat É importante Vocês pegarem Para quem Quer fazer Documentário Quem quer Fazer filme De ficção Então Carlos Henrique O Jefferson O Chico Silvério Alguns Se colocaram Essa possibilidade Também Aqui É importante Vocês Se aterem A ela Porque ela Veio trazer Por exemplo O conceito De obra Audiovisual Para a gente Produzir Lá naqueles 18 milhões É preciso Pensar A obra Audiovisual E ela Ela diz Que a obra Audiovisual É aquela Que tem Uma narrativa Ela tem Linguagem E ela tem Técnica Tem trilha Sonora Uma direção De fotografia Isso é um sistema De captação De imagem De registro De filmar Profissional De ter A captura Do áudio Profissional Fazer um Design De som Roteiro Direção Produção Uma edição Que tenha Uma linguagem Narrativa Então se eu Simplesmente Registro Por exemplo Videocast É considerado Obra Audiovisual Não Não Pela Paula Gustavo Videocast É audiovisual Só que é um Registro Audiovisual Enquanto Está sendo Feita a entrevista Está sendo Gravada Mas não É obra Audiovisual No sentido Que pode Usar Os 70% Da Paula Gustavo Porque A obra Audiovisual Pelo Que ela Traz Ela é Algo Trabalhado É uma Linguagem Inclusive Quando vocês Assistem Curta Metragem Que assistem Longometragem Vê lá o tanto De gente Que sobra Nos créditos É porque Para fazer Uma obra Audiovisual São muitas Fases De pré-produção O Jefferson Até colocou Estamos na Pesquisa Da pesquisa Até a finalização São muitos Profissionais Envolvidos E aí Podcast Chico Bomba Pergunta Se pode ter No audiovisual Não entra podcast Porque para ter Audiovisual É esse conceito De obra Audiovisual Profissional E é áudio E vídeo Certo? Então podcast Teria que ser Uma ação Lá naqueles 30% E aí O que é que Tu pode colocar De podcast Ou web rádio É se tu Vai fazer um evento De hip hop Uma ação De hip hop Ou colocar A batalha Do vinho Também no formato Podcast Porque Como a gente Já tem Várias coisas Voltadas A Aos produtos Audiovisuais Que é um produto De comunicação Lá naqueles 70% Então Possivelmente A gente não terá Nos 30% Recurso para Podcast Por exemplo Mas tu pode Colocar o podcast Como um produto De uma ação Cultural Presencial Que tu vai fazer Tá? E aí Para poder colocar E a Débora Pergunta Tem que ter Quantos anos De fundação Para se inscrever Na Paulo Gustavo Nenhum Minha filha Basta você Existir E ter mais Dezoito anos De idade Certo? Então na fundação Você não precisa Ter apresentado O projeto Nada disso Mas a Paulo Mas a Paulo Para se inscrever Nela Você tem que ter Mais de Dezoito anos E se tem Algum boizinho Alguma boizinha Alguma juventude Afinal de contas A gente está falando Acima dos 15 anos Procura Alguém do mesmo Grupo Alguém do familiar Que possa ser o proponente Proponente é a pessoa Que escreve o projeto Certo? E aí Vamos aqui Continuando As apresentações As demais áreas culturais Também colocam Que a possibilidade De fazer eventos Em espaços culturais De microempreendedores Individuais Na parte de cultura Também Em instituições De organizações culturais Comunitárias Que tiveram Suas atividades Interrompidas Por efeitos De isolamento social Para o COVID-19 Então são Situações Locais E grupos Que podem acessar A Paulo Gustavo Dentro desses 10 milhões Então vários de vocês Trouxeram questões aqui Que podem ser colocadas E quem é do mandato Esses rolés Que vocês dão Em vários lugares Do Rio Grande do Norte Ajudar a pensar Ó gente Os quilombolas Os ciganos Estão bem carentes De pessoas Que possam vir também Fazer Essa demanda Fazer essa força-tarefa Então nesses rolés Que vocês dão Como que ajuda Os indígenas também As expressões culturais Que existem nesses lugares E fazer projetos E aí Jeff Já respondo também Que eu estava aqui No raciocínio Jeff vem perguntar Se um curta Ou médio-metragem Gravado em evento Ou performance de teatro Se encaixa no audiovisual Conforme colocado Se for registro Tipo Está acontecendo A peça teatral E você está registrando Está filmando E não tiver a preocupação Narrativa e estética De transformar em linguagem Audiovisual Não entra Você pode colocar No teatro A apresentação De teatro A montagem A circulação A apresentação E colocar no orçamento O registro Dessa apresentação Mas enquanto obra Audiovisual Para estar lá nos 70% Tem que ter Uma linguagem De audiovisual Que é pensar aquilo ali Como mais do que filmar É ter a preocupação estética De como está sendo filmado É ter a preocupação Com a captação de áudio Direção de arte Trilha sonora Edição Roteiro Direção É envolver uma equipe E não é filmar O espetáculo teatral Você pode até utilizar O espetáculo teatral Mas aproveitar a peça Aproveitar os diálogos E fazê-lo em formato de filme O pessoal de Caicó Por exemplo Que fez com o filme PES PS PES Eu já escutei De várias maneiras Esse áudio Que era uma peça Um monólogo Que foi feito para o teatro E que foi Readequada Readaptada Para o audiovisual E vocês que conhecem Gente da literatura Da poesia Os músicos Que já tem ações Já tem histórias Que podem ser adequadas Para o audiovisual Então pensar Isso daí E A gente tem Na Paulo Gustavo Um recorte Das ações afirmativas E a Adela Que aqui está Vai falar um pouco também Desse recorte Das ações afirmativas Que é a gente ter Um tratamento diferenciado Para quem Ao longo Da vida E dos anos Não tiveram Tanta vez Tanta voz E tanta visibilidade E aí Adela Por favor Traz um pouquinho Das informações De ações afirmativas Para a gente Vou passar aqui Para a Adela Pode se auto-escrevendo Que eu Levo para a foto Então boa tarde Todos e todas E todes Chamo Adela Barros Fazendo minha Autodescrição Sou homem pardo De cabelos longos Cacheados Estou de barba De óculos De grau Com uma camisa preta Com o símbolo Da Fundação José Augusto Do Governo do Estado Ao fundo Alguns quadros Aqui do gabinete Da Fundação Com a parede Um pouco amarela Venham falar Um pouco Das propostas Das ações afirmativas Dentro da lei Paulo Gustavo E em especial Como a juventude Poderá Ser incluída Dentro dos editais Então a gente está Nesse momento De escuta Justamente Para ouvir As contribuições De todos e todas E pensar Como a gente Poderá Garantir a participação Da juventude Nos editais Então Eu faço parte Aqui do setor De identidade E diversidade cultural Da Fundação É o setor Que tem essa atribuição De estar trabalhando Construindo Elaborando Formulando Planejando Políticas culturais Para a juventude Mulheres Pessoas com deficiências LGBTs Direitos humanos Que logo mais Às 19 horas A gente vai estar Fazendo a discussão Também E Todas As categorias Da diversidade étnica No caso As categorias Da igualdade racial Que Onde a gente Vai trazer um pouco De detalhamentos Acerca De como A lei Paulo Gustavo Tem pensado A garantia Da inclusão Então O primeiro Mecanismo É a possibilidade De no mínimo 20% De cotas Em todos Os editais Para pessoas Negras E pessoas negras No caso Os pretos E pardos Serão contemplados Dentro De uma garantia Dessa cota Uma cota Obrigatória Que a lei Paulo Gustavo Vem trazendo Que a gente Considera Um avanço Para a correção Das distorções Sociais Dessas comunidades E povos Historicamente Excluídos Da sociedade Para além De no mínimo 20% Para negros E negras Também teremos No mínimo 10% Para pessoas Indígenas Além De no mínimo 10% De todos Os projetos Deverão Contar Com previsão Orçamentária Para questões De acessibilidade São algumas questões Bastante importantes Que a gente Vem trabalhando E está com esse desafio De conseguir implementar Através da lei Paulo Gustavo E para além disso Existem também As possibilidades De mecanismos De inclusão De povos E comunidades Tradicionais A exemplo De mulheres LGBTs Ciganos Cicense Povos nômades Enfim Quilombolas No caso Outros grupos Minorizados Historicamente Pela sociedade Então Essa é a redação Que a lei Paulo Gustavo Vem trazendo Como Sugestão De mecanismos De inclusão De acordo Com as realidades Locais No caso A realidade Potiguaco Tem suas especificidades Então a gente Está em construção E diálogo Permanente Com a Coepi Que é a Coordenadoria De igualdade Racial Concepi Que é o Conselho De promoção De políticas De igualdade Racial E todos Os grupos Que compõem Esse importante Conselho Que está garantindo E subsidiando A nossa Planejamento E nossa formulação Então A gente tem ouvido Bastantes sugestões De como Garantir A veracidade Dessas autodeclarações Então O movimento negro Conselho Setorial de audiovisual Outros Outras câmaras Setoriais Vêm trazendo Também Como contribuição A garantia De uma banca De heteroidentificação Que vai garantir A aferição Da veracidade Da autodeclaração Do candidato Do proponente Ou da proponente Assim Como No caso Dos segmentos Indígenas Quilombolas E ciganos Além da autodeclaração Uma declaração De pertencimento A comunidade No caso A aldeia O território Quilombola O assentamento Quilombola O rancho Cigano Então Trazendo Dentro Dessas Perspectivas Apontamentos Que a lei Nos traz Como sugestão E também A obrigatoriedade E a gente Vem trazendo Essas contribuições Então a gente Vê O potencial Da juventude A efervescência Da juventude Das batalhas De rima Das batalhas De poesia Dos slams Da batalha De passinho Eu tenho acompanhado Algumas aqui Na região metropolitana Também já Conheci algumas Em Mossoró Em Corrais Novos Então a gente Tem tentado Garantir O apoio Cultural E agora A oportunidade Através da lei Paulo Gustavo De garantir A chegada Dos recursos Em todos os Territórios Então Eu Iniciei Marilane Minha militância Nas políticas públicas De juventude Vejo Muitas pessoas Aqui Que estavam Comigo Acredito Que na segunda Conferência E Não vejo Ninguém aqui Da primeira Conferência Que foi em 2007 Que é um pouco Mais Antiga Mas eu lembro Que Ficou muito Marcado Secretário Que na primeira Conferência Que foi em 2007 Primeira Conferência Nacional De juventude O primeiro A primeira Prioridade A primeira Garantia Que a juventude Trouxe Eram equipamentos De juventude A redação Era centro De referência Cultural Para a juventude Nas periferias Que foi a proposta Mais voltada Então A juventude E a cultura Tem essa relação Histórica Em todas as conferências A cultura Parece muito forte O protagonismo Da juventude É um protagonismo Muito forte Na juventude E a gente Está com esse desafio Governo federal A SEJUV De garantir O plano Juventude Negra Viva Tive a oportunidade Também de contribuir Em 2015 Antes do golpe Esse processo Esse processo De construção Tanto do plano Juventude Viva Quanto Do Estação Itinerante Da juventude Que eram projetos Que o fim Era levar também Cultura Através Música Danças Tema Artes E Essa Contribuição Que eu tenho A dar E Estamos aqui A disposição Para estar Construindo Tirando dúvidas E ouvindo Todos e todas Nessa construção Coletiva Então É uma oportunidade Que a juventude Está tendo Uma oportunidade Que a juventude Indígena Negra Quilombola De terreiros Podem estar Acessando Esses recursos Da Lei Paulo Gustavo Fico feliz Em estar vendo Muitas pessoas Dos demais Dos demais Segmentos Da pluralidade Que a juventude Representa Então Concluo aqui Qualquer dúvida Ou Sugestão Estamos aqui Dispostos A estar contribuindo Obrigado Boa tarde Obrigada Adla Então Gente Até a Débora Colocou Vamos Adotar As batalhas Aí depois Foi colocado Aqui até A hashtag Que o Jeff Colocou Acho que Adota Uma batalha E pensar Sobre isso Também Nessa questão Das ações Afirmativas A gente Tem visto A dificuldade Das comunidades Quilombolas Ciganas Indígenas Por exemplo Fazer projetos Quem puder Dialogar Com essas comunidades Com pessoas Que estão Nesses lugares E ser Fazer parte De uma equipe Vocês podem Fazer diferentes Coletivos Gente Olha só A Paulo Gustavo Assim como Qualquer outra Lei de Fomento Tem um teto Tem uma quantidade Máxima De projetos Que podem ser Aprovados Por um proponente Proponente É quem escreve O projeto Certo O que a lei Chama de agente Cultural Essa pessoa Mas para trabalhar Não Então vocês Podem fazer projetos Estar envolvidos Em vários projetos Não necessariamente Como proponente Mas quanto A equipe técnica De forma que É muito importante Dialogar E conversar E fazer essa Transversalidade De vários grupos E peço então Para a Edu Ir para as contrapartidas Nas contrapartidas Gente A Paulo Gustavo Ela solicita E exige Que toda ação Que você for fazer Com recurso Seja gratuita Tu pensar Onde é que pode Acontecer em praças Alguns desses Dessas ações Que já acontecem Aqui Já acontecem na rua Já acontecem na praça Já acontecem na rua Então olha só É uma lei Que permite Vocês Conseguirem Planejar E fazer bem Os eventos Do ano que vem A Paulo Gustavo Vem para deixar Vocês respirarem Em 2024 Porque o recurso Entra na conta Desse ano E vocês conseguem Fazer as ações De 2024 Já com dinheiro Na conta E todo mundo Devidamente pago Tá A intenção É obviamente Que esse dinheiro Circule Entre as trabalhadoras Os trabalhadores Da cultura E como contrapartida Isso tem que chegar Ao público Da forma mais acessível E gratuita possível Além das praças Espaços abertos Quadras Vocês também podem Pensar em fazer Ações em escolas A gente inclusive Já teve reunião Com a Magnolia Que é da Direc Das escolas do estado E que estão Em todos os estados Em todo lugar Em todo território Do Rio Grande do Norte Como eles também Podem ser agentes Propagadores Da informação Da Paula Gustavo E pra quem é artista Procurar uma Direc Um diretório regional Que tem lá Um coordenador de cultura E saber dele Que escola Tu pode levar A tua apresentação Cultural Que escola Vocês podem levar O hip hop O hip hop Que escola Tu Débora Pode levar Uma ação Da batalha Que tu tá envolvida E fazer esse diálogo Antes Ou até mesmo Vocês que estão na escola Que conhecem A juventude Que estão na escola Pensar ações Feitas Que possam se realizar Nesses ambientes Certo E que também Podem ser feitas Em universidades públicas Ou universidades privadas Que tenham estudantes Do ProUni Assim como Ações que aconteçam Para os profissionais De saúde Que atuaram Durante o Covid-19 Vocês podem fazer Ações em hospitais Em postos de saúde Em lugares Que precisa Da cor da cultura Que precisa Da alegria Da cultura Vocês pensarem Em lugares Onde estão Idosos Em lugares Que estão Pessoas Em tratamentos Diversos Seja por questões Emocionais Por questões físicas Pensar Como a cultura Pode ajudar A curar a alma Das pessoas E também E também o corpo Porque quando a gente Está com a alma Mais elevada A gente tem Mais estímulo Para curar As questões Do corpo Também E numa sociedade Que a gente Vive bastante adoecida E muitas escolas Com questões De violência É pensar Que ações A gente consegue Fazer dentro Das escolas Também Certo Pode continuar E aí a Débora Até coloca Que está querendo Para os bairros Periféricos Fazer as batalhas É sobre isso É sobre Conseguir circular E aí o Chico Até trouxe A questão Do que já Faz Trouxe a experiência Do festival De hip hop Então É pensar O festival Do ano que vem Que se tu Já consegue Trazer 1.500 2.000 pessoas De público Isso é muita gente Mais gente Para poder Acompanhar vocês Do hip hop É pensar Como as ações Podem acontecer Dessa forma Em 2024 Utilizando o recurso Da Paula Gustavo Com a estrutura Que vocês precisam E também É uma contrapartida Poder fazer ações No formato De internet Mas nós Secretárias E secretárias De cultura Do país Estamos Direcionando os editais Mais por questões físicas Porque agora A gente já não está Mais no período Do isolamento social Certo E aí Antes de falar Sobre acessibilidade Respondendo Francisco de Assis Que é de Jucurutu E gostaria de saber Se um projeto cultural Para ser escolhido E beneficiado Precisa necessariamente Estar vinculado Ao município Enquanto prefeitura Ou se a pessoa Que exerce Já um projeto De capoeira Pode fazer esse acesso Através do meio Que possui Falo isso Porque conheço Um rapaz Chamado Alef Que inclusive Está assistindo Esse discurso Muito importante Sobre a lei Paulo Gustavo Olha só Para você ser proponente O agente cultural Que vai colocar Projeto Na Paula Gustavo Você não precisa Ser de nenhum ente público Você pode entrar De São Pedro Do Potengi Se tu é da prefeitura De São Pedro Do Potengi Se tu trabalha Lá na página Na pasta de cultura Não vai poder acessar Os 72 mil reais Dos 72 mil 223 reais E 13 centavos Que vão Para São Pedro Do Potengi Desses 38 mil Para a produção Audiovisual 8 mil Para ações Na sala de cinema 4 mil Para a formação E 20 mil Para a formação Ou festival E 20 mil Para diversas Outras ações culturais Só se tu For por exemplo Da secretaria de cultura Ou for contratado Pela secretaria de cultura Você não pode Ser proponente Mas se tu é agente Da sociedade Lembrar que vocês Podem ser proponentes Podem colocar projeto Tanto nos editais Do estado Quanto nos editais Do município Então sim É possível fazer MEI E sim É possível fazer Ações de capoeira Certo? Através Da Paulo Gustavo E aí Gente A acessibilidade A acessibilidade É uma coisa nova Que a lei Paulo Gustavo Vem trazer E que ela passa A ser uma obrigatoriedade Qualquer edital No mínimo 10% dele Vocês tem que gastar Para incluir Pessoas com deficiência A Camila Que estava aqui Do Conselho da Juventude Que precisou sair Estava na reunião ontem Com o público Da pessoa com deficiência E foi pontuado Tantas e tantas vezes Que as pessoas Com deficiência física Visual Auditiva Intelectual São privados Da alegria E do prazer E da movimentação E dos encontros Que acontecem Nas ações culturais Primeiro porque Para chegar lá Dependendo do lugar Não vai ter ônibus A pessoa não vai ter grana Para pegar um Uber Não vai ter grana Para pegar um táxi Às vezes chega Mas tem uma escada No segundo andar Que não tem uma rampa Não tem um elevador Que ele consiga subir Ou se é uma pessoa cega Que vai para uma exposição Não vai conseguir Ver o que é a exposição E é para isso Que vem esses 10% Para a gente ajudar A quebrar as barreiras Físicas De comunicação De metodologia As barreiras Da nossa atitude Juventude A gente está aqui No lugar certo Que é distância De preconceito Que é distância De estigma Que é distância De estereótipo E que é distância De discriminação Então é a mesma coisa Que a gente tem que fazer Com as pessoas com deficiência É a gente incluir E a gente conseguir Quebrar essas barreiras todas E a gente trabalhar Nossa acessibilidade Certo Se distanciando Saindo fora De qualquer tipo De discriminação De estereótipo De preconceito E de estigma A gente quer que a cultura Com a sua diversidade Ela seja Ela venha a trazer Voz e vez A diversos tipos de artistas E a diversos tipos de público No audiovisual Por exemplo Existem três recursos De comunicação Que são obrigatórios Se tu vai fazer filme Então o Silvério O Chico O Carlos Henrique O Jefferson Que colocaram aqui Possibilidades De fazer documentário De fazer filme Tem que lembrar Que essa entrega Do produto Tem que ter Esses três recursos De acessibilidade A audiodescrição Que é tudo Que está para as pessoas Cegas O que está em imagem É transformado em áudio Legendagem descritiva Para os surdos Que tem o português Como primeira língua Que são oralizados Eles leem A informação E a janela de libras Que são os surdos Que são educados Que tem a libras Como primeira língua Que é a língua brasileira De sinais Que é uma língua A segunda língua Mais falada no país Então todo e qualquer Produto audiovisual Tem que ter Esses três recursos Mas se tu vai fazer Uma batalha Então Chico Tu está aí Começou lá em 97 Lá em 97 Ninguém nem falava De acessibilidade Honestamente Nos anos 80 90 As pessoas com deficiência Que lutassem Elas estavam Trancadas em casa A minha geração Não está vendo Essa inclusão Que vocês estão vendo Na escola Nas universidades Porque antes As pessoas com deficiência A família tinha vergonha De levar Ou não tinha condição De levar Tinha medo De dar trabalho E gente O que é que hoje A nossa sociedade diz Que é a sociedade Que tem que se adequar Às pessoas com deficiência Não é a pessoa com deficiência Que tem que se adequar À sociedade Então nós temos Que dar as condições De elas frequentarem Os espaços Delas irem para as escolas E delas irem para a cultura Então Essa realidade Que o Chico vivia lá De 97 Hoje Chico Com a Paulo Gustavo Ele permite Que tu coloque Interprete de Libras Eu quero ver É a velocidade Meu amigo Que esses intérpretes Vão ter que sinalizar Para levar as informações De uma ação De hip hop Mas é sobre isso É você poder Contratar A áudio de escritor Para estar lá No microfone Também dizendo Aos cegos Como que é esse lugar Que praça é essa Como é que As pessoas que fazem rima Estão vestidos Como é que é O grafite que está sendo feito Descrever esse grafite Para que as pessoas cegas Consigam participar Do teu evento E se sentir dentro dele Mesmo também É a possibilidade De você contratar profissionais É Carlos Henrique Aí nas ações Da Casa Renascer É contratar profissionais De apoio Para esses eventos culturais Que venham ajudar Um jovem autista Existem muitos jovens autistas Precisando e querendo cultura Vocês podem fazer ações Por exemplo Exibições exclusivas Para jovens autistas Ou Ter nos espaços de vocês Um espaço reservado Para jovens autistas Que vai ter uma preocupação Com o som Que vai ter uma preocupação Com a iluminação Mas que eles possam curtir O evento De alguma forma Certo? E aí Débora está colocando Seria ótimo Chamar alguém do audiovisual Na hora da batalha Até alguém falando em Libras Então Libras A gente usa a expressão Sinalizar em Libras E aí O audiovisual É audiovisual Mas se você está Em um evento físico O que vai acontecer? Vocês têm que contratar Com a Paulo Gustavo A acessibilidade E normalmente Intérprete A gente contrata de dupla Porque a cada 20 minutos Há uma troca E aí vocês contratam Uma dupla de intérpretes Para estar no evento Fazendo a interpretação Em Libras Porém Vocês também podem Contratar audiodescritores Para poder escrever O evento para cegos E outros monitores E pessoas Que podem ajudar As pessoas com deficiência A circular Vocês podem fazer ações Por exemplo Se é numa praça Se a batalha Acontece numa praça E a praça Não é acessível Não tem uma rampa Para o cadeirante subir É todos buracados Vocês podem fazer ações ali Que possam deixar O lugar acessível também É possível fazer isso Com a A Paulo Gustavo Tá? E aí Chico já está na cola De uma amiga que é intérprete É sobre isso E lembrar que a UFRN Tem um curso Letras Libras também Então é um caminho Que vocês podem ir Podem procurar Associações de surdos Que tenham nos interiores Aí nas tardes de vocês Ou em Natal Em Monsorotem Associações de pessoas cegas Que possam ajudar A fazer também A autodescrição Então gente A acessibilidade Não é uma opção Ela é uma obrigação Então Vocês que estão No recorte Dia de tal da juventude Eu não ia nem dizer Vocês que são jovens Porque a gente Se sente jovem Jocely está aqui colocando Também que se sente jovem Ele aos 60 anos Se sente jovem Eu me sinto jovem Aqui o Jocely Que estava dizendo Quanto se sente jovem Adler, tu é jovem? Não mais Não mais Sou conselheiro da juventude Mas Não é jovem Não faço retagem não E esse jovem Que aqui está Seu é do A câmera não vai Meu amigo Deixei Deixei Juventude Qual é a idade Que você ensinou? 33 33? Já tem 33 anos Menina que se criou Está aí com 33 anos de idade Então Não está no recorte Da juventude No sentido de Pré-encher a lacunazinha lá Dar um X Enquanto jovem Por quê? Porque nas ações afirmativas A gente precisa Ter esse recorte Para que as pessoas Da juventude LGBTQI Quilombolas Ciganas Pessoas com deficiência Mulheres E outros segmentos Que eu posso ter esquecido Aqui Tenham Vez Possam ter suas narrativas Colocadas E aí Vou abrir agora Para perguntas Eu gostaria que vocês Não só perguntam Mas pudessem A partir do que vocês Escutaram aqui Da Paula Gustavo Pudessem trazer Uma consideração Um comentário Algo que vocês Coloquem como importante Ou uma dúvida E gente Lembrando também aqui Enquanto vocês Vão levantando a mão Já tem duas pessoas O Carlos Henrique E o Chico Natal por exemplo Vai receber 7 milhões de reais É 7 milhões 359 mil Desses 3 milhões É para produção audiovisual 891 para salas de cinema Outras ações de cinema E 447 mil Para a formação Festival Então vocês podem Conversar também Com os gestores Do município de Natal E já poder entender Como é que isso Está sendo feito Como é que vai Como é que pode Ajudar na construção Desses editais O Francisco pergunta Quando é que pode Acessar a lei Paulo Gustavo E onde acessar Em qual órgão Saito Link Podemos ver esse acesso Olha só No Instagram Cultura RN Tu vai ficar Ligado no calendário Mas a Paulo Gustavo Está chegando No Rio Grande do Norte E para isso A gente vai ter Uma plataforma Ainda que vai ser Contratada com recursos Da Paulo Gustavo Onde os editais Vão ser colocados Vai ser também Então os editais Estarão acontecendo Entre agosto A outubro A gente está nesse momento Francisco De diálogo Para a gente escutar Vocês A gente levar Já a informação Da Paulo Gustavo Para vocês Irem se planejando Então gente Já vá se unindo Aí E pensando os projetos Não deixa para fazer Projeto Quando o edital sair Vocês vão fazer As adequações Das ideias De vocês Quando o edital sair Mas já ir pensando Já ir dialogando Já ir pesquisando Entendendo Quanto é preço De cadeira Quanto é preço De técnico De som Onde é que O alugo O projetor Tudo isso Que vai ser importante Para o projeto De cada um Vocês já irem pensando Para quando o edital sair Vocês não estarem Partindo do zero Por isso que a gente Está fazendo esses diálogos Para um esquente Para vocês Um se ligue Do lado daí E do lado de cá A gente entender As demandas De cada segmento De cada expressão cultural Então trouxe aqui Os dados de Natal Já falei os dados De São Pedro também Então vou escutar agora O Chico E o Carlos Henrique E daqui a pouco Eu trago outros números Também das cidades Do interior do Rio Grande do Norte Que tem algumas pessoas Presentes aqui Como Martim São Paulo do Potengi Currais Caicó Mossoró Certo? Então por favor Carlos Henrique E depois Chico Estou aqui encantado A cabeça fervendo Muitas ideias Já que a gente Quando vai ouvindo A grandiosidade Que esse grande artista traz Nós estarmos Sendo contemplados Com isso É muito gratificante E aí Acho que a dúvida Que eu tinha Acho que você conseguiu Responder agora Nesse outro Essa outra pergunta Que você respondeu Que foi referente E a CCO O edital já havia saído O edital já havia saído Pelo que eu entendi Ela ainda não saiu E isso aqui é um diálogo Que ainda está construindo Apresentando Mas aí não posso Deixar de trazer A contribuição De que Isso está me recordando Que em 2020 Eu participei de uma De uma formação Proposta pelo canal Futura Fundação Roberto Marinho Onde a gente foi Eu não sei se vocês conhecem O quadro Diz aí Juventudes E aí eu participei Eu fui um dos atores Que participou Diz aí Juventudes Online Onde a gente Enfim Tinha atividades Síncronas De carga horária Total do curso Foram 16 horas Onde a gente Produziu No final Um vídeo Audiovisual Então Me remeteu muito A esse processo Que eu participei E eu vou tentar Minimamente Levar para a coordenação Aqui institucional Para que a gente Possa Desenvolver Um projeto massa E aí Na nossa formação Sócio-política A gente também Conta com a contribuição De um arte educador De um ator De um poeta Aqui do nosso estado É Rodrigo Bico Então eu vou estar Chamando ele Para estar A gente estar pensando Como é que a gente Transforma aí Essa nossa atuação Aqui da formação Em algo bacana Então Celito Um cheiro Também já trabalhei Com o Celito Eu vi que ele está aí Nesses nossos jovens Então só Somos jovens Somos jovens Então nós somos jovens Celito Que eu já tive A imensa satisfação De trabalhar E também já foi Coordenador Dessa formação Que hoje eu estou Nesse lugar Então eu tenho certeza Que essa juventude De essas juventudes Natural Aqui que eu já pude ver Vão sair Projetos massa Então não mais Aguardar aí Montar o esboço Desse projeto E ficar aguardando E aí eu não sei Se tem um prazo Um período Que vai sair Esse edital Eu acho que seria É só minha pergunta Final E encerro Adoro Cabeças Pulsantes Mentes fervilhantes Coração acelerado Então vai anotando Essas ideias aí Porque a Paula Gustavo Vai rolar alguma coisa Já te respondo tudo Mas Chico Vamos aqui Bom demais Ter aqui tudo de novo Trazendo essa contribuição E adorei Diz aí menino É assim né Eu venho mais Para fazer considerações Também assim Pelo Desde já Pelo meu primeiro Entendimento Que o valor O recurso Ele sai antes De ser realizado É isso que eu entendi Porque assim né Um exemplo A gente realizou O último festival Em janeiro Ele foi um valor De 12 mil reais Para a gente Distribuir Para 200 Artistas Então imagina A gente movimentar 200 artistas Vou dizer assim Sem nenhum real No bolso Tirando E devendo E se torna Às vezes algo difícil Porque desses 200 artistas Hoje A gente já consegue treinar Antes de contratar Os artistas Sobre tipo Olha Tu vai cantar Tu vai apresentar Aqui Me apresentar aqui Dentro do festival Em janeiro Mas tu só vai receber Lá em fevereiro Mês seis Não sei E no meio disso Sempre tem aquelas Pessoas que não entendem E traz estresse Para a produção Porque a gente sabe Cobrança é estresse Ninguém quer ser cobrado Então desde já Eu fico feliz Por esse motivo também Entendeu Porque a gente poder Já chamar a pessoa E dizer Olha Acabou de se apresentar O Pix já está O dinheiro na mão Pix Hoje a gente usa Pix É só mandar a chave Pix Que a gente já manda na hora Então é satisfatório Tanto para a gente Quanto para a produção Quanto para os artistas Participantes Porque assim Geralmente quando a gente Realiza aqui o festival Eu estou na produção Tenho o Carcará Silmara Que é a cabeça pensante Da gente Que é a maior cabeça Também do projeto E assim A gente Antes de contratar Vou falar desse modo Antes da gente contratar O artista Eu já tenho que falar Assim Olha Você tem que chegar Uma hora antes Meia hora antes Você tem que estar No camarim Porque se não tiver A gente vai descontar No valor A gente tem que trabalhar Hoje a gente trabalha Dessa forma Tentando manter também Um profissionalismo Daqueles que estão começando Porque a maioria Da gente é tudo Vou dizer assim Tudo Na área de profissionalismo Muitos estão rastejando Então a gente também Quer passar esse consentimento De profissionalismo Olha Tem que chegar no horário Tem E hoje Se a gente tem O valor antecipado Aí eu digo a você Que quem tinha que chegar Uma hora antes Vai chegar duas horas antes Também nessa intenção Então Desde já Eu fico Lisogiado Acho que essa é a palavra Por muitas pessoas Assim como muitas pessoas Estar com esse sentimento E desde já Então a gente vai também Botar o festival Dentro desse festival A gente vai levar Algo com entrevistas Dentro dele E vamos movimentar Esses artistas E como eu te falo A gente fez No início do ano Com 12K Conseguimos distribuir Tudo certinho Para todo mundo Enfim Não usamos de má fé Fizemos conforme O prometido No documento Que a gente enviou Antes de realizar Porque a gente sabe Que a contrapartida Se for negativa A gente perde lá na frente Até na hora das aprovações E todo mundo está vendo Deus está vendo Todos que estiver perto Todas as energias Estão sentindo aquilo Então é isso Tudo que a gente faz Aqui também É por amor Como já citei O pessoal de Caicó Já quero aproveitar Esse momento Para dizer o pessoal também Que já passei aí O meu link Do meu Instagram Para poder estar Me comunicando E estar passando também Sobre o que eu sei Do hip hop E estar aprendendo com eles Com o que eles sabem Assim como a Raíssa Que está aí Ela já me conhece Faço questão Do Aincurras Novos Fica até com raiva Quando não me chamam Eu fico brincando Assim Porque a gente Tem que estar aqui Para isso também Para se fortalecer Então Quando abre isso aqui Eu estava com uma ideia Aí essa ideia Já virou 10 De 10 já está quase Sem ideias aqui Entendeu Como o amigo Que falou anteriormente Citou aí Então isso aqui Também é bastante importante Porque além de abrir A nossa mente Com mais opções Com mais aprendizado Que a gente está aprendendo A cada dia Senão a gente Vai ficar Vai ficar inválido E não é essa Então é mais ou menos isso Eu vou mais para dar Considerações E sempre grato Porque o retorno É sempre positivo Então a gente trabalhar Tudo certinho Vamos fazer clip De todo mundo Vamos botar clip No papel Vamos botar os projetos Documentário de hip hop Cobrir festivais Então é isso Beleza Mais uma vez É desse modo Vamos mais Com forma de gratidão E falar um pouco E querer contribuir E aceitar também As contribuições Tudo bem? Beleza? É mais isso Que eu tenho a citar Qualquer coisa Eu volto aqui Gente Vocês merecem Fazer aí Um edital de circulação Vocês se juntaram E fazer um projeto De circulação Porque está rolando Vem para Caicor Vem para Currais Jeff já pedindo Me leva junto O MCD Já colocou também Aqui os coraçãozinhos Tem que pensar aí Essa produção Essa van que vai sair Parando nos caminhos Levando todo mundo E circulando A gente continua Aberto para Pergunta e consideração Hoje eu vou responder Normalmente a gente faz Três Três considerações A gente dar esse retorno Do lado de cá E antes Da gente Ir para a próxima pessoa O Fábio Que está aqui Quer dar uma palavrinha Também Aqui no grupo Mas já peço Quem tiver Alguma consideração Alguma sugestão Gente Para esse edital Com foco Com foco Com foco na juventude E aí Eita Raíssa está jogando pesado Botando biscoito de nata Aí no jogo Meu amigo Essas mulheres Do Candu E esse biscoito de nata Gente Então Chega Me desconcentrei Raíssa Aqui pensando No negócio Que eu comi pouquinho Vai dar certo Fábio Por favor Pode ir agora Preciso me recompor Bom Ele vai chegar E aí Quando chegar Fábio Tu abre a câmera Aí que eu saberei Que tu está aí Enquanto isso Eu vou respondendo As duas perguntas E por favor Quem tiver Alguma coisa Então o pessoal Dos mandatos Também Olha Mari Não é um edital Da juventude É importante Se ligar a tal coisa Ou no fundo A gente não sabe Se terá um edital De juventude Ou é uma cota Específica Estamos dialogando E querendo saber De vocês também Essas considerações Como é que vocês Vêm isso Mas Carlos Vamos lá Carlos e Chico Se juntarem aqui Já deu mais de Duzentas ideias Adoro Porque começa Como um grande Brainstorming Depois Que essa chuva De ideias Essa chuva De sugestão Terremoto De sugestão De ideias E a partir disso Joga para cima E vê o que é que fica Aí que tem mais consistência E que dialogue Lembrando que a Paula Gustavo O principal papel É cultural Mas obviamente Que através Da cultura A gente trabalha Transversalidade De qualquer outra coisa Né Por exemplo Social Então aqui Essa formação Que A formação Que tu fez Pelo canal Futuro Documentário Documentário Sobre isso Documentário Que retrata Não só A história De vocês Como vocês Trouxeram Mas que esse Material Seja base Para outras Informações Que vocês Vão fazer Já tem Um material Audiovisual De apoio Para isso E Desde Quando E aí Quando sai De qualquer forma Os editais Da Paulo Gustavo Eles estarão Sendo lançados Entre agosto A outubro Não vão ser De uma vez A gente vai começar Com alguns editais Por exemplo De formação E de circulação Então depois A possibilidade De edital De produção De novos conteúdos Para que também Vocês tenham tempo De se organizar Enquanto grupo E pensar Projetos Em diferentes Editais Até porque Claramente Está aqui Quando a gente Termina esses momentos Esses diálogos Essas reuniões A gente vê Que a cabeça Vai ficando cheia De ideias Então é importante Que vocês se organizem Para pensar De fato Tem um ditado Que diz Que quando a gente Não sabe Para onde ir Qualquer lugar serve Mas no fundo A gente saber Para onde a gente Quer ir Para que a gente Coloque a energia E aí o trabalho De produção De orçamento De informação Em projetos específicos Tomem cuidado Para não sair Fazendo um monte De projetos Sem ter tempo De se dedicar A alguns Com mais afinco Porque os projetos Passarão por uma curadoria Passarão por pareceristas Que irão analisar Esses projetos Tá bom? Então é importante Que vocês o façam Dediquem a isso Da melhor forma possível E Carlos Henrique Essas questões que vocês precisam Como a cultura Como a cultura Como os produtos culturais Podem tratar temas importantes Que a gente precisa Certo? Além da fruição Da cultura em si Que é a alegria A cultura também É a informação Chico Tu tava falando aqui Do festival que fez Em janeiro 12 mil reais Para 200 artistas Pedir pro pessoal Fazer a conta aqui Dar 60 contos por pessoa Isso quer dizer Que alguém recebeu Que alguém não recebeu Que teve quem foi de graça Que alguém pagou Para se apresentar Fora isso Onde é que estão Os custos de som De neve De palco Seja lá o que for Banheiro químico Por outro lado A Yadla tava aqui Me situando também Que você faz parte De um projeto Que é o Afretores Que é pelo programa Câmara Cascudo Que já tá falando Aí de 50 mil Para fazer ações Nessa categoria Então é ótimo Que tu tá ligado E sabe fazer evento Com pouco dinheiro Com dinheiro marromeno E aí entender As questões De todas Essas realidades Mas Lembrar também Que a intenção Agora com a Paula Gustavo É tu conseguir Chamar por exemplo Esses artistas Que já fazem parte Dessa programação Mas pagar Com um cachê melhor Então a intenção Da Paula Gustavo É que o dinheiro Ele circula Entre os artistas Então O pessoal da Rimos Os MCs Que tu vai trazer O pessoal do Grafite Do Break A Yadla tava falando Aqui também Eu fico sabendo De tudo Com esses amigos Que eu tenho Aqui na fundação Que tua filha Também Já é dançarina Já tá no break Então é outra geração Meu amigo Do hip hop Já sendo formada E isso pode virar filme Como é que Essa geração Que tem o pai Que tem a filha Dentro do hip hop Imagina Tá eternizado Esse recorte Tu como tá agora A tua filha Nesse tamanho Que tá agora Fazendo um documentário Sobre isso Quando for visto Daqui a 20 anos Tô olhando Meu amigo Olha como é que eu tava E ela imaginando Olha o meu tamanho E como é que era E isso é muito importante Para a história Dos movimentos É muito importante Para a história Da arte Sabe Esses registros Audiovisuais Que acontecem Nesse momento De agora Serão verdadeiras Raridades E preciosidades E preciosidades Quando a gente Tiver No futuro E a gente Tem que deixar O audiovisual Impressa A nossa narrativa E aí lembrar Audiovisual No registro Como a Paulo Gustavo Coloca Que é Pensar Na captação De som Na captação De imagem Numa narração Numa trídea sonora Numa edição Bem feita Então Chico Para esses eventos Que tu quer fazer Por exemplo Se tu vai fazer Uma edição Do festival Já que ele Acontece em janeiro E sim Tu tá certo O dinheiro chega antes Olha só Administrar um evento Com dinheiro na conta Porque a Paulo Gustavo Tem que ser paga Até 31 de dezembro Desse ano Se teu festival Por exemplo É em janeiro Significa que Quando tu estiver Fazendo o festival Se tiver sido Selecionado Na Paulo Gustavo O dinheiro já vai estar lá E é isso que tu falou Se apresentou Querido Qual é teu Pix Querida Qual é teu Pix Já ia dizer tua Pix Já ia até botar o Pix No feminino também Mas lembrar de pedir As notas fiscais Do pessoal Lembrar disso Não é só fazer A Transação Fazer A transferência De dinheiro Mas pedir também Nota fiscal Porque é importante Que vocês estejam Organizados Enquanto evento Então Chico Para essa edição Do festival É tu pensar Nada de 12 mil Tu tem Que trabalhar E fazer Participar dos editais Com algo maior Porque tem que pensar Pagar bem os artistas Pagar a hospedagem Se alguém vem de fora Se alguém vem de longe Está na grande natal Ou transporte Ou transporte E ou Alimentação Para que cada um O cachê Seja o cachê Da pessoa Mas que tu já Inclua aí Esse jantar Da galera Que vai participar Dessa noite Do hip hop Então já Contrata Alguém Alguém do restaurante Perto Que vai todo mundo Jantar lá Para fazer essa economia Girar no teu bairro Também Na tua localidade Nos lugares que você está É pensar Se tu vai precisar De um corre De transporte Um carro Que vai ficar pegando As pessoas Tu pode locar Alguém que já tenha carro Que seja ali Da comunidade Que é uma grana Que vai ajudar Essa pessoa A pagar O carro dela Colocar E não ficar pedindo Para o pessoal Fazer na brodagem Caramba Eu estou sem grana Faz aí Como com certeza Já deve ter feito Ao longo da vida Porque é assim Que faz cultura Principalmente na periferia Mas a possibilidade De pagar Essa pessoa agora Até para quando Tu precisar No corre Em outros projetos A pessoa saber Que quando tu está bem Ela está bem Então se o dinheiro Circula O dinheiro circula Para ela também É muito importante Que vocês envolvam Essas pessoas Não só os artistas As artistas Mas quem trabalha Na Com roupa Com costura Com artesanato Pensar Como o pessoal Do artesanato Pode ajudar vocês No cenário Na sinalização Do lugar Pensar A parte toda De estrutura De alimentação Como falei De transporte De locação De cadeira Do sistema de som De quem está perto De vocês também E pensar o evento Com tudo que ele precisa Do ponto de vista técnico Do ponto de vista De conteúdo Essa galera Que tu contrata Que vem Que sobe para a rima Que vai para o break Que vai para o grafite Pagar devidamente A isso Então o pessoal Do grafite Pagar tanto pela obra Do artista A fruição O tempo Mas ter lá também Um recurso Para ela comprar as tintas E comprar as latas Sem ser um negócio Pô, ou eu compro as tintas Ou eu compro as latas Ou eu ganho Ela vai ganhar E vai comprar as latas Então é pensar Tudo isso também É E aí Uma outra coisa Também Isso que tu falou É usar realmente O recurso para clipe Para documentário Para fazer festival Mas fomentar Da melhor forma possível E lembrar Que no mínimo 10% dele É para acessibilidade Então essa intérprete Tu já está na cola E cola mais rápido Ainda Diz ela Eu ainda não sei Quanto é que eu vou te pagar Eu não sei quando vai ser Mas em janeiro Quando tu já sabe Em janeiro Tu tem um trabalho Segura onde aí Que eu vou te botar No meu projeto Já vê de acordo Com as horas Que vai ser o festival Para ela já ir atrás De coleguinhas aí Que façam parte disso Com ela E pensar outras formas De acessibilidade A audiodescrição Outras formas de inclusão Tu pode ter gente lá Por exemplo Que vai ajudar As pessoas com deficiência Chegar numa área reservada Você pode deixar Uma área reservada Para as pessoas com deficiência Que o cadeirante Possa ir com seu acompanhante E lembrar disso Pessoa com deficiência Vai junto com acompanhante Gente Não fiquem pensando assim Pô, a área reservada Só para a pessoa com deficiência Que saco ir para um lugar Com alguém que a gente gosta E chegar lá E alguém dizer Ei, tu vai para cá E tu vem para cá Tu se vai com A pessoa que vai com a mina Que vai com o brother Que vai com seu amor Aí com sua mora Para um lugar E vai dizer Ei, tu tem deficiência Tu vem para cá E o outro vai para lá Não rola Pessoa com deficiência Tem direito a frequentar Os espaços com deficiência Com direito a acompanhante Porque ela quer conversar Ela quer beijar Ela quer se divertir A pessoa com que ela vai junto Então é um direito Que as pessoas com deficiência Tem De estar nesses lugares Nesses espaços Vocês podem contratar Profissionais De serviço social Profissionais De terapia ocupacional Que vai olhar Para o evento de vocês E pensar Que ação De inclusão Pode ter E a gente está falando De no mínimo 10% Mas vocês podem gastar mais Se vocês acharem necessário Porque o que é que tem Que ser importante Incluir E o que é que não pode Gastar menos de 10% Ok E aí Raíssa Tchau Obrigada por ter ficado Até aqui Com certeza Leva esse discurso Aí a tua assessoria Continua participando Leva essas informações Da Paula e Gustavo Lembrar Até antes de tu Sair Currais Novos E o Fábio já vai falar Que ele entrou aqui Currais Novos Está indo 416 mil reais 625 416 mil 625 reais 74 centavos É tanto número Que eu que sou de humanas E ainda mais Vem da cultura Que a gente não está acostumado A ver número grande Que a pessoa fica Meu Deus do céu Como é que diz Esse número mesmo aqui Vai dar certo 220 mil reais Para produção audiovisual Então bora estimular Isso o dinheiro Que vai para ir Para Currais Fora do Estado O pessoal do Hip Hop Para fazer os videoclipes O pessoal Para produzir seus documentários 50 mil Para reforma Sala de cinema Se já teve algum espaço Aí de exibição Então é muito importante Tu conversar com a gestão De cultura Conversar com o Odon Como é que usa Esse 50 mil Que é para lugar Que já teve exibição Ou para estimular O cinema itinerante Também 25 mil Para formação Em audiovisual Ou festival Então ajuda a galera Daí a pensar mesmo 25 mil Para formação A gente sabe Que muita gente Precisa de formação Em audiovisual Muita gente mesmo Então fala com o gestor Usa o teu Teu espaço de variadora Para conversar Para como é que fomenta Isso da melhor forma possível É festival E 120 mil Para todas as outras Expressões artísticas Que entra o hip hop Entra aí A possibilidade De gravar um CD A possibilidade De fazer um festival De break A possibilidade De fazer um evento Com passinho Com muita coisa Fora artesanato Fora artes visuais Todas as outras Expressões culturais Que podem acontecer Mas vai 120 mil Aí para currar novos Então tu Com toda a tua juventude E energia Raíssa Também nunca viu Eu com meus 46 anos de idade Nunca vi a cultura Com tanto dinheiro O Fábio também Que vai falar agora Então é bom Estar começando A ir muito bem Nessa gestão pública Com recurso para cultura Com mais cinco anos Ao de Blanc Então ajuda a gente Também a ajudar O pessoal a se organizar E ver Só para currar São 416 mil Fora o que o pessoal Pode concorrer No edital do Estado Certo? Então obrigada Por estar aqui presente E ajuda essa informação Chegar aí em currar A MC Marília Que já tem participado Vem em outros momentos Arrasa Tua assessora Arrasa Aí também na rima E que isso possa Só ser dado a continuidade Que a juventude Tenha mais possibilidade Cada vez mais Muito obrigada Tá Raíssa Valeu Bom trabalho A assessoria Continua aí E aí não sei Se você tem alguma fala De saimento Antes de sair Depois o Fábio E aí Fábio Dá licença As mulheres aqui Primeiro lugar aqui Raíssa Depois Fábio já emenda Fábio já emenda Fábio já emenda